Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o Rádios e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aí na Gamescom a revelação de mais gameplay, mostrando até uma boss fight do Phantom Blade Zero Nós estamos tendo bastante gameplay dos jogos aí que a gente tá dando uma olhada, a gente tá curioso, né? Que foi o Crimson Desert, que ganhou uma gameplay muito bacana, né? E agora a gente tem aí o Phantom Blade Zero, vamos ver como é que tá o jogo aqui, né? É uma gameplay de 4 minutos, um tempo legal, acho que tem luta de chefe, eu não vi nada dela ainda Eu acho que tem luta de chefe, só pelo que eu dei uma sneak peek ali, né? E então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Clica aqui na descrição pra você concorrer pra seu 5 e vamos nessa pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, vamos aqui de gameplay, ver como que ela tá, né? Esse pedacinho de gameplay, eu acho que eles já mostraram essa cena, né? Mas não direto, eu acho, o combate Essas coreografias, legal, né? Parry 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 Olha Olha É um Power Ranger, né? Eu tô tentando entender um pouquinho a barra de postura ali, se a gente tem que dar Parry pra diminuir O fato é que ele tá tirando o HP dos inimigos tudo, né? Finalizou Agora temos um inimigo aí, ó Pelo menos esse daí tá sendo feito no Playstation 5 e mostrado no Playstation 5, né? Deixar The Frenzy Ó O Parry É igual o Sekiro O Parry Diminui a barra de Só que assim, ele tira muito HP, né, cara? Eu não entendi Qual é a vantagem de tirar a postura se ele batendo ele tira muito HP? Olha, devolveu, maneiro É um chefe Talvez um mini-chefe, né? Uma boss fight toda tranquila Agora temos mais um Espadona Aí já é outra área, né? Comandante Cleave Esse jogo eu acho que ele vai ter uma estrutura semi-aberta, né? Não é mundo aberto, mas ele é um mapa bem grande Entendeu, esquivou Ó, quebrou a postura É isso que eu não entendo Quebrar a postura, qual é a vantagem? O bicho já toma tipo um... Eita Cabeça ali do leão dançante Um dano de postura Um parry muito bom Eu acho que ele toma um stagger, né? E agora vai finalizar o boss Nice Mais um boy Vambora Esse daí apareceu no teaser também, né? Só que eu achei que a gente vai ter a luta dele direto, será? Busquei a maneira Ah, olha Legal isso de subir na parede e atacar, né, mano? É uma utilização do cenário bem interessante Olha Agora ele tá com uma outra arma, né? O moveset dela dá uma mudada Ele chuta também Uma espadona, né? E ela dá parry também Bem, eu não sei se esse cara aqui joga bem Ou o jogo tá realmente fácil O jogo ele não vai ter... Ele vai ter modo easy Ele não vai ter um level único de dificuldade, né? E foi de arrasto Phantom Blade A demo tá na Gamescom Assim Legal, né? Bacana É curioso Que eu acho que ele pegou esta arma, ó Se você for ver Ele pegou esta arma Provavelmente derrotando esse bicho aqui O que que tá selecionado aqui? Enfim Ele pegou esta arma, né? Lutando contra este bicho aqui Que aqui ele tá só de cataninha, né? E aqui... Então a gente vai poder pegar a arma de bosses, né? E aqui... Ele tá utilizando já a arma daquele outro boss que ele enfrentou Então a gente vai ter uma variedade de armas E ela tem movesets diferentes Isso é curioso, né? Eu tinha percebido um detalhe do moveset aqui Deixa eu ver se foi... Aqui, ó Ele já tá usando a outra espadona, né? Tem três frascos de cura Alguns itens aqui... Não sei pra que serve Cara, isso aqui de subir na parede é da hora, né, mano? Ó, ele pareia ainda, né? Pareia o negócio Bate, bate Acho que vou bater... Aqui, cara Isso aqui que eu achei maneiro O cara dá a Daiane dos Santos aqui, ó Ele dá tipo uma pirueta Maneiro demais, cara O moveset O jogo... Eu não sei se o cara é bom Mas os parrys me parecem ser bem precisos Né? Embora É, eu acho que o jogo O parry nesse jogo Ele é provavelmente uma mecânica de defesa Você não esquiva tanto Só que ele não é tão importante quebrar a postura E aparenta, pelo menos, né? Olha lá Porque ele quebra... Ele tira muito HP do boss Independente de quebrar a postura ou não Acho que é lá Ele não chega nem a quebrar a postura de novo Ele só derrota o boss Esquiva Foi aqui, não foi aí, tá gente? Esse barulho Cara, tô bem animado com esse jogo no geral, né? Ele me parece bacana Ele me parece, entretanto, né? Tem uma coisa que o Black Miff tem e esse aqui não vai ter Que, a princípio, são criaturas místicas Até onde eu lembro nos teasers, né? Ou seja, a maioria dos chefes provavelmente vão ser bem humanoides Isso, infelizmente, acaba limitando um pouquinho a criatividade Dependendo da empresa Quem sofreu com um pouco disso, pra mim, foi o Rise of the Ronin Vamos ver esse aqui Porque esse aqui não é totalmente realista, né? O Rise of the Ronin é meio que histórico Esse aqui não Acho que ele ainda é uma fantasia, né? Então Ainda tem uma liberdade De você utilizar bosses diferentes Mas Ele me parece que todos os chefes são humanos Com armas diferentes Estilos diferentes Combates um pouco diferentes Mas humanos Então você não tem aquelas criaturas, bizonhas Eu acho, tá gente? Eu acho, pelo menos pra esse teaser aqui Mas, cara A fluidez do combate, né? O parry A movimentação São muito bacanas Esse jogo aqui é bem promissor Tá? Bem curioso E agora que a gente tem empresas chinesas e coreanas É O Kong provando que é possível fazer jogos reais A partir disso Com combate legal Fluído, divertido Mirabolante até Essa magia que é muito bacana, por exemplo, né? A gente consegue crer que esse jogo, sim É real, provavelmente E ele pode ser muito divertido, né? É isso Vamos torcer pra que esse jogo seja bacana Né? Eu estou curioso pro Phantom Blade Zero E é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau